Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de TJ e a banda Forro Boys Onde está vindo a suposta parceria entre os dois Será que isso é verdade? Será que não é? Vem entender o caso Mas antes do meu dia um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Está aí rapaziada, um dos assuntos que eu gosto de falar é sobre a banda Forro Boys A banda Bond do Maluco também Porque são bandas que eu passei minha infância ouvindo E hoje praticamente eu tive a honra de entrevistar a TJ Também já tive a honra de entrevistar a Dan Ventura Ainda quero entrevistar a Roja, porque esses são uns caras que eu sou fã pra caramba E eu não nego isso pra ninguém Enfim, hoje vamos falar sobre a banda Forro Boys Mas como vocês sabem, TJ e Thiago e Jonathan juntamente ali com o Roger Eles foram um dos idealizadores da banda Forro Boys no ano de 2008 E de lá pra cá a banda já emplacou diversos sucessos Como vocês sabem, a música Amor de Estudante, Amor Virtual, Só Moleque Doido Cara, foram muitos sucessos que a banda aí emplacou na voz desses dois cantores Como vocês sabem, tempo se passaram e logo depois ali TJ saiu para seguir carreira solo Onde ele já deixou claro em algumas entrevistas que esse era o seu grande sonho Até porque a banda Forro Boys tem um nome Forró Então meio que ele ficava muito limitado ali em cantar só Forró E hoje usando o TJ, Thiago e Jonathan Ele tem essa liberdade de dar uma mergulhada em outros gêneros Mas o seu forte mesmo é o Forró Como vocês sabem também, logo após a saída de TJ, Thiago e Jonathan Quem resolveu sair para seguir carreira solo foi Roger Onde ele e TJ hoje os dois aí seguem suas carreiras solos fazendo inúmeros shows pelo país E com a saída dos dois, hoje a banda tem na frente que é Jason ali e Rony e Von Posteriormente também outra pessoa que saiu, estava trabalhando com o Roger e voltou Foi Marcos Bahia, como vocês sabem, ele é guitarrista E por sinal um dos melhores que nós temos no Forró Porque os solos dele, cara, pelo amor de Deus O Marcos Bahia é muito bom no que faz Porém, rapaziada, algo que muitas pessoas desde a saída de TJ Vinha pedindo era que para ele fazerem que saiba ali Um feat na banda ou ele ou o Roger voltar ali para fazer uma parceria E algumas pessoas estavam me mandando isso lá no meu Instagram Mas tu vai rolar essa parceria aí Entre a banda Forro Boys e TJ Eles voltaram e tal E aí eu entrei em contato lá com o empresário da banda Como vocês sabem, é Valdique E ele acabou me respondendo E eu vou repassar aqui para vocês Eu vou repassar para posteriormente eu mostrar um trecho Que TJ, ele falou no 011 Podcast E falou um pouco de sua saída da banda E o porquê ele saiu somente para complementar esse vídeo E aqui, rapaziada, o Valdique falou que é um Pocket DVD Que a banda Forro Boys, eu não sei se já gravou Se estão gravando ainda E TJ vai participar ali de uma música Eu não sei se a parceria vai ser entre ele Rony Von ou vai ser entre ele e Jason Mas só dele já estar voltando para a banda Forro Boys Sem sombra de dúvidas Isso aí já é um momento de alegria para todos nós Voltando tá gente, só para fazer a parceria aí Ele não está de volta oficialmente aí Para a banda Mas eu acho que TJ está muito feliz aí na sua carreira sola A banda Forro Boys também está seguindo muito bem Com suas agendas de shows O Roger também Então assim, velho, eu acho que no momento que a banda vem vivendo No momento que eles já viveram Eu acho nada mais que justo para alegrar os fãs aí Dessa parceria de TJ com a banda Forro Boys E quem sabe aí futuramente Nós não possamos ver aí Roger também fazendo uma parceria entre ele e TJ Quem não queria ir ver Roger e TJ juntos Deixa aqui embaixo nos comentários Pois se você queria ou não E agora eu vou mostrar um trechinho De uma entrevista que TJ deu lá no 011 Podcast Ele acabou falando aí de sua saída da banda Forro Boys Porque assim, eu achei muito interessante esse corte aí Durante muito tempo eu fiz parte de algumas bandas Hoje eu faço carreira solo, né? Acho que vai fazer cinco anos agora em janeiro E assim, quando eu fazia parte de uma banda de forró A qual tinha forró no nome, né? As duas tinham forró no nome A primeira forró Giga A outra forró boys Então a gente era meio que limitado assim Ao estilo forró Hoje como carreira solo Como meu nome já não me limita mais a estilos assim Eu procuro gravar coisas diferentes Além do forró Sim, legal Então assim, tem projeto de gravar outras coisas Mais diferentes ainda Mas eu vou diversificando de acordo com o mercado aí Hoje eu tenho muita vontade de gravar outras coisas Mas antes eu tinha essa limitação Que o forró estava até no nome das bandas, né? Então assim, não tinha como sair muito Hoje já não tem essa limitação E eu pretendo aí Já tenho gravado algumas coisas E eu pretendo gravar mais coisas Um pouquinho mais fora do forró também Sim, acho que é legal, né? A gente do funk assim Também procura sempre estar agregando Tanto sertanejo, forró, piseiro A gente mistura tudo E a galera gosta, né? Quando dá uma passeadinha em todas as vertentes assim O importante é a galera gostar, abraçar Isso é que é importante E que ano que você falou que o forró te abraçou A gente começou no forró Foi em que ano isso? Eu comecei no forró Giga Foi a primeira banda Foi, sei lá, 2006 E lá eu fiquei por um pouco tempo Lá foi um aprendizado, né? Foi a primeira banda assim mesmo, de fato Lá que eu comecei a compor Lá que eu comecei a cantar, né? Até então eu tocava teclado Primeiro dia toca teclado, né? Eu tocava numa banda Eu nunca não cantava Só tocava Ah, nessa primeira banda Você tocava teclado? No começo Ah, tá Só tocava teclado E eu era bem tímido, né? Ainda sou Mas assim, tocava teclado E com bastante timidez Não cantava Não sabia compor ainda Mas foi no forró Giga que eu comecei a cantar E também aprendi a compor E já no forró Lá fiquei uns dois anos Em 2008 a gente fundou o forró Boys Já no forró Boys eu já sabia compor Já cantava Mas cantava tocando teclado Depois de algum tempo Já na banda forró Boys Que eu abandonei o teclado E já Me tiraram do teclado, né? E eu só Comecei só a cantar mesmo Passei só a cantar na banda Fiquei no forró Boys por nove anos De 2008 até 2017 E quando foi em janeiro de 2017 Eu saí Nossa, foi bastante tempo, mano Pra correr atrás de um sonho De carreira solo, né? Então assim O forró Boys tava nas melhores fases Assim Tava a banda, tava grande Foi a banda da qual eu tive Um grande reconhecimento É Do A gente ficou conhecido Em vários estados do Brasil Através do forró Boys E Deu muita pena de sair da banda Naquele Naquele momento, né? Porém A banda tava no melhor momento Acho que Também era a minha melhor chance De dar A maior chance de dar certo 10K carreira solo, né? Porque quando você sai de um projeto Que já Já tá meio embaixo No mercado Talvez as pessoas Já Talvez já enjoou um pouco Daquele projeto É mais difícil de dar certo Eu entendi que naquele momento Que a banda tava em alta Que talvez as pessoas Gostavam de cada um da banda, né? A banda toda E também de cada um individualmente Achei que a minha chance Fosse maior Em sair naquele momento De ascensão da banda E assim Foi uma decisão bem difícil Era um tudo ou nada, né? A gente tinha muito medo De dar errado E... Mas aí Antes de sair do forró Boys Eu já fiz um... Gravei o meu primeiro CD Carreira solo Acho que faltando seis meses Pra sair da banda Eu lancei O CD E aí Em um mês Já tinha uma música tocando muito E... O pessoal quer ir no show Sabendo se eu tava fazendo show Já como carreira solo E aí acabou todo o meu medo Eu esperei só Vencer o prazo E sair do forró Boys Então em... Em janeiro de 2017 Vai fazer cinco anos agora Em janeiro já E só tenho a agradecer mesmo A Deus Aos fãs por tudo Não tem nada que falar de ruim É... Tô vivendo coisas Que eu nunca vivi antes Na banda lá Assim Tem crescido bastante No mercado E... Mas assim Sou muito grato ao forró Boys Por tudo Que pra mim foi uma... Uma escola, né? Foi a banda a qual É... Eu fiquei conhecido Depois na carreira solo Eu só continuei mesmo O meu trabalho E foi isso Nove anos lá E vai fazer cinco anos De carreira solo Então ela te deu Bastante visibilidade, né? Com certeza Da hora Pois é, rapaziada Como vocês viram ali TJ tá falando Justamente aquilo Que eu falei lá atrás Que ele falou Que quando ele estava Na banda forró Boys Pô, a banda ter o nome Forró no início ali Meio que ficava limitado De ele ir lá Pra outros gêneros Porque Ficava mais Ah, a banda forró Boys Tipo, a banda forró Boys Vai cantar uma música É... Um... Um pagode Aí, pô A banda é de forró Vai cantar uma pagode Então meio que fica ali Limitado, né, velho? Mas na carreira solo E TJ também se dando Super bem Como vocês sabem Ele acertou a música Se joga no passinho Com Brisa e Stax Sem sombras de dúvidas Foi um dos maiores hits A carreira dele está muito bem Aí no mercado E é um cara que Mesmo se ele não lançar um hit Dá muito bem Pra ele viver aí Somente de sua Pois é, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Deixe aqui nos comentários Se você gostou Não gostou de ver aí Essa parceria da banda Forró Boys Com TJ Pois seu comentário Ele é super importante Muitíssimo obrigado Vocês assistem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau